Bom pessoal, para você aí de casa que se interessa em fazer um curso de inglês, chegou a oportunidade. É que já está aberto o curso intensivo de inglês do Centro de Línguas aqui da UFG Campos em Achuelo. Eu vou falar agora com o coordenador do programa, Humberto Borges. E aí Humberto, explica para a gente como que vai funcionar, quem tem algum interesse em estar participando, como vai fazer as inscrições? As inscrições já estão abertas desde o dia 13 de novembro, as inscrições vão até o dia 15 de dezembro. Esses cursos intensivos de inglês, como eles são mais ágeis, mais rápidos e tem aulas todos os dias, a gente vai estar recebendo inscrição apenas de alunos da UFG e da comunidade externa, a gente vai receber inscrições apenas de quem tem mais de 18 anos. Quem for menor de 18 anos, a não ser que esteja fazendo outra faculdade na cidade, também pode se matricular. Mas esse curso é voltado para os estudantes que querem agilizar o seu curso de inglês, porque precisam fazer um intercâmbio, porque descobriram o centro de língua já no meio do curso e quer terminar o curso na UFG ou em outra instituição com o curso de inglês finalizado. Então a gente está ofertando essa oportunidade para esse aluno. É um curso intensivo, né? Como que vai estar funcionando? Quais são os dias da semana que vai estar funcionando? As aulas vão ser de segunda a sexta, de 5h10 às 6h40 ou de 7h às 8h30. Então o aluno vai ter aula todos os dias da semana, do dia 16 de janeiro ao dia 27 de fevereiro. E assim, é muito importante também, né, Humberto? Independente se a pessoa estiver estudando ou não, ter uma segunda opção, né? Sim, sim, sim. Para quem está no mercado de trabalho já e quer vir fazer os cursos, também pode vir. Inclusive, é importante enfatizar que a gente também está ofertando um curso de redação oficial e português jurídico para quem trabalha em órgãos públicos ou para quem está fazendo algum curso de direito, de administração, que queira estar fazendo esse curso, aprimorando a sua escrita e língua portuguesa, também pode vir que a gente vai estar ofertando o curso. Mas ele não é intensivo. O curso vai ser realizado aqui mesmo, na UFG Campos Rechoelho, né? Exatamente. As aulas são todas aqui. A gente não tem aula na Jatobá e as inscrições também são aqui no campus Rechoelho. Qual que é o telefone para quem quiser mais alguma informação? É 3606-2184. Pode estar entrando em contato com a gente que a gente pode tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá certo. Obrigada, viu, Humberto? Nós conversamos com o coordenador do programa, né? Então, tá aí, pessoal. Começou já dia 13 de novembro e vai até dia 15 de dezembro as inscrições. As aulas começam dia 16 de janeiro e vai até 27 de fevereiro. Só lembrando que esse é um curso intensivo de inglês aqui do Centro de Línguas da UFG Campos Rechoelho.